Salve, galera! Beleza! Hawking Game na área e hoje vamos aqui para a segunda parte das habilidades dos dinos. Bora lá! Esse é o Mech. Galera, eu vou colocar ele porque ele não é uma criatura, mas ele tem vida, tem nível, tem todas as outras coisas, né? Então, por isso eu coloquei ele, como eu vou colocar também o Mech aí pra frente. Bem, ele tem a habilidade no clique do meio do mouse de você poder até mover as criaturas, né? Organizando a sua base. Porém, meu botão está com problema e eu não vou conseguir mostrar essa parte pra vocês. Mas fora isso, ele tem mais três habilidades, que ele tem o Combat Mode, com o clique direito tem o Carry Mode e com o de novo clique direito ele tem o Storage Mode. Bem, no Carry Mode você vai conseguir pegar um item e mudar ele de lugar. Você pode andar normalmente, quando você clicar ele vai começar a aparecer pra você ali em verde, como vocês podem ver aqui. Vou até mudar pra vocês e colocar o item de volta, né? Sem nenhum problema. Bem, tem a opção também de quando você tiver algum item dentro, você também ainda pode mover o Exomec, tá? Vou colocar, por exemplo, o item aqui. Vou pegar de novo o Vault e vou mudá-lo de lugar. Como vocês podem ver, o elemento ainda continua aqui. Outra habilidade dele também é que você pode puxar de volta os itens que estão em algum lugar já colocado. É aquela opção Carry que existe no jogo, porém infinita, né? Você simplesmente pode encher ele com os itens novos. Eletroporos, galera, essa enguia aqui do Ark, ela tem a habilidade de eletricultar outros dinos, como vocês podem ver. E quando ela eletriculta, o bicho toma um breve stun e também o bicho tem o dano reduzido, muito reduzido, quando ele recebe. Vamos testar isso daqui. Aqui, temos ali um duncle, eu vou mandar elas atacarem. Elas não podem ser montadas somente dessa forma, mas podem ser domadas sim. E como vocês poderão ver aqui, ela cria uma corrente e joga toda no dino que ela está atacando. Mas lembrando, você tem que ter mais de uma para gerar uma corrente. Se você tem somente uma delas, você não vai gerar a corrente e ela não vai dar o dano. Enforcer. O Enforcer, ele tem diversas habilidades. Uma das habilidades dele é se teletransportar. Praticamente, ele pega e você marca aqui um local onde você quer ir. Se tiver azul, ele consegue. Quando tiver vermelho, quer dizer que ele não consegue, como vocês podem ver aqui. Ele também tem a habilidade de quando ele se teleporta, ele agarra nos locais e consegue fazer a escalada. A escalada é outra habilidade aqui do Ark. E também, no botão C, ele tem um Stam Brevia, onde o bicho fica um pouco paralisado, né? Estunado. Mas é bem breve mesmo. Ecos. Galera, o Ecos é muito bom, pois ele consegue dar torpor nos dinos. Então, se você tem um Ecos com um melee muito alto, você consegue simplesmente dar um coice com um clique direito e fazendo com que os dinos desmaiem dessa forma. Quanto mais dano ele tiver, mais rápido ele vai fazer esse dinos desmaiar. Ele pode ser montado também sem sela, mas a sela dele também dá certas habilidades para ele, como ele vai poder fazer o laço. E também ele consegue fazer que a argila, o cacto e a areia pese menos dentro dele. Quando montado em seu Ecos, você pode, com os itens certos, craftar o laço, tá? Eu já tenho um aqui na mão, e como vocês podem ver, eu derrubei aquele ilícito naquela hora. E o laço, ele faz o seguinte, com o dinos desmaiado, você consegue grudar ele e levar ele para diversos locais. Eu uso o K para fazer isso, e eu consigo levar ele para diversos locais. E essas aqui são as habilidades aqui do Ecos. Ferox. Galera, o Ferox tem algumas habilidades aí muito interessantes. Para quem não sabe, você pode pegar o Ferox aqui no ombro, e ele vai te dar um aumento enorme aqui em isolamento, tá? Até aparece ali no canto uma mensagem falando ali em isolamento. Então, é muito bom, porque ele faz você, basicamente, ali, ter uma resistência alta ao frio e ao calor. E também você pode botar o elemento no zero, apertar o número zero, e ele vai consumir esse elemento. Tem que aparecer ali embaixo quantos elementos ele quer. Dessa forma, ele vai transformar e vai virar já o Ferox que você pode montar nele. Lembrando que você pode dar mais elementos para ele, para ele durar mais tempo ali, né? E as habilidades dele. Bem, o Ferox, ele tem a escalada. Ele pode pegar alguns locais que ele não consegue subir, ó. E vai pulando, né? Ele tem também uma habilidade que, quanto mais pulos consecutivos você der com ele, mais alto ele vai pular no próximo pulo. Tá vendo, galera? Ele vai pulando muito alto conforme você vai dando pulos consecutivos. Bem, no clique direito ele tem uma habilidade Kenyari. E o ataque básico dele. E ele também tem outra habilidade que ele ataca a pedra, como o Xalico, né? Ele pega uma pedra na mão e ataca sobre o Dino. Gacha. Galera, a Gacha, ela tem a habilidade de basicamente transformar itens, né? Você coloca, por exemplo, aqui. É bom você levar a Pellet. Tem gente que fala que é bom você colocar metal dentro dela, né? For a Metal Hard ali. Coloca bastante dentro dela. Você vem aqui em Produção. E na Sorte, ela vai vir alguma coisa diferente aqui. Ela nem sempre vem os mesmos itens, tá? Então, eu vou colocar aqui a Pérola Negra. Veio uma de Pérola Negra aqui. E tem chance de não vir isso. Por exemplo, vir elemento, né? Que é a gacha mais rara que tem. E aí você vai tomando várias gachas até pegar o que você quer. E a gacha, galera, ela vai soltando esses cristais aqui, ó. Quando você abre, você pode ver que vai ter o recurso dentro deles, tá vendo? Com o vômito da coruja, você vai pegar a maior quantidade de recursos. Então, eu recomendo, quando eu fazer, ter o vômito junto. Gasbags. O galera, o Gasbags, ele tem a habilidade de voar, praticamente, né? Ele puxa ar e começa a soltar uns jatos para conseguir voar. E também ele consegue carregar mais uma pessoa. Porque vocês estão vendo que eu não estou montado na cela dele, né? Ele tem um assento de passageiro também, tá? Quem viu a cela aqui e se pergunta por que a pessoa monta ali na frente, é por causa disso. E também, galera, esse voozinho dele é baseado na quantidade de níveis que ele tem, ó. Tá vendo? Eu puxei ao máximo. 3, 8, 5. Eu já consigo voar. Tá vendo que ele vai planando, né? Bem pouco, mas tem que tomar cuidado para não matar ele. Com o oxigênio opado, ele ficaria assim, tá, galera? Mas, no caso aqui, eu coloquei uma quantidade muito alta de oxigênio, 34 mil. E assim, ele dura muito mais tempo com essa habilidade, né? De planar. Poderia cruzar um mapa, praticamente, dessa forma que eu deixei ele. E quanto mais espaço você segurar, mais alto ele ficaria. Porém, nesse caso, se acaba o oxigênio tão alto assim, ele morreria de queda, né? Temos a Giant Bee. Ela é a abelha rainha gigante, né? E eu diria que é uma habilidade, porque ela é uma abelha normal e quando você aperta o E nela, ela vira a colmeia. Então, eu vou considerar isso aqui uma habilidade, né? Pois o dino, praticamente, vira isso e você se demolir também, ela volta a ser a abelha. Gigantoptercus, galera. Bem, ele tem a habilidade que ele pode arremessar até muito longe, se ele quiser. Quando você me segura e olha pra cima. E também, ele pode pegar fibras em movimentação livre. Ele também pega, apertando a tecla C. Porém, em movimentação livre, ele também consegue fazer isso. Você simplesmente ligar aqui a movimentação dele, ele vai sair por aí. Toda vez que ele passar numa moitinha, ele vai coletá-la sozinho. Meio que automático, né? Um formato automático ali de fibra. O grifo, galera, o grifo, ele tem uma habilidade muito legal. Ele praticamente é uma das criaturas mais rápidas do Ark. Que quando você pega e aponta pro chão, ele já automaticamente começa a dar um dash. Ou seja, ele ganha muita velocidade quando ele tá fazendo isso. E durante essa velocidade, se você chega perto de algum dino, não precisa ser tão perto. Ele tem uma distância boa, onde você dá um hit e acerta um monte de bicho em volta. Vou tentar acertar uma distância alta, tá vendo? Eu não tava nem perto dele. E ele já acertou as criaturas. Então ele é muito bom. Pois ele é um dano muito alto e você consegue ir batendo até acabar esse dash. Por enquanto, se você continuar batendo, ele vai acertando tudo. Esperhornis. O garoto Esperhornis, ele é uma criatura um pouquinho chata, né? Ele é chato de domar e pra fazer a habilidade dele funcionar, que ele consegue botar o ovo de ouro. Você tem que vir em algum laguinho e matar 5 peixes e depois tirar ele da água. Os 5 peixes, ele tem que estar dentro da água durante as 5 eliminações, tá galera? Ele não pode sair da água enquanto ele matar os 5 peixes. Então eu vou matar aqui rapidão, porque demora um pouquinho isso aqui. Porque ele fica girando o peixe muito e tudo. E eu mostro pra vocês a habilidade dele. Beleza, galera. Como vocês podem ver, ele dá um dano muito louco aqui no peixe. Mas é coisa dele mesmo. Quando ele afunda assim, ó. Ele dá 100 milhões de dano, parece. Tipo, o peixe é impossível o peixe sobreviver, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui que ele é um Esperhornis totalmente normal. Só que olha isso aqui, ó. Um peixezinho que ele matou. Você viu que ele deu umas 5 voltas até formar ele? Então ele é muito chato pra ficar farmando mesmo. Pronto, ele matou 5 peixes ali dentro da água. Até um pouco mais que isso. Vou tirar ele aqui da água. E vou jogar ele aqui no chão. Vou... Pera aí, volta aqui, Esperhornis. Eu vou desativar a movimentação livre dele também. Quando ele entra na água, ele ativa sozinho, né? Não, não tava ativado. Mas aí, tá vendo, galera? Ele saiu e já botou um ovo. O problema... O grande problema é esse, galera. Eu matei 5 bichos e ele botou um ovo normal. Então, ó. É meio difícil você conseguir o ovo de ouro. Então, eu acredito que seja um farm que não vale a pena. Eu perdi, tipo, muito tempo ali matando 5 peixes pra ele ainda botar um ovo normal, né? Se fosse ainda 100% da chance de vir o ovo de ouro. Mas não é assim que funciona. Bem, então, essa é a habilidade aí do Esperhornis. Ienodonte, galera. Bem, a Iena tem uma habilidade muito legal. Que é basicamente isso, ó. Vocês estão vendo que tem uma Iena aqui que tá brilhando? Que é quando você acaricia ela. Ela fica brilhando. E essa aqui não está brilhando, tá? Você vai precisar da carne de ovelha. Vocês podem ver que aqui ela tá durando 1 hora e 12 dentro dessa Iena. Se eu tirar dessa Iena aqui e colocar nessa talvez ela coma até algumas vai ficar aqui, ó, somente 35 minutos quando você acaricia a Iena que ganha esse buff mantendo a carne muito mais tempo. Só que ela comeu tudo ali, né? Vocês podem ver nessa daqui o tempo tá diferente. Então, você tem que dar esse buffzinho nela pra poder transportar ou manter a carne mais tempo. E Kit Ornis? A galera, Kit Ornis ela tem a habilidade de de caçar peixes, né? Mas você tem que configurar aqui, ó. Modo caça e recuperação pra que seja útil a habilidade dela. Vou procurar um peixe aqui e agora vou jogar ela no peixe. Ó, já pegou. Ó, que bom você tá olhando o peixe quando acontece. E como vocês podem ver aqui, ó ela tá com o peixe brilhando pra você, tá vendo? Vem aqui, Kit Ornis. Beleza, ó. Quando o peixe vem assim você pode farmá-lo. E aí você, ó, ó, eu peguei carne de peixe tá vendo aqui, ó? Carne nobre, crua de peixe de um peixinho normal. Os peixes normais eles não dropam esse tipo de item. Somente quando ganha esse buff pela Kit Ornis. Iguanodon. Galera, o Iguanodon ele tem umas habilidades bem legais aí. Bem, primeiramente ele consegue com o clique direito você ficar em quatro patas ou em duas, tá? Assim você consegue se locomover mais fácil. Aí se você clicar pra atacar ele já fica em duas aqui de novo, ó. E você pode coletar frutinhas. Pegando a frutinha você vem aqui com o E somente fruta no inventário e ele transforma tudo em semente, tá, galera? Agora só tem semente não tem mais nenhuma fruta aqui. Então essa aqui é a habilidade do Iguanodonte. Gerboa. Galera, a gerboa ela tem a habilidade de te avisar quando vai vir alguma tempestade ou algo do tipo, tá? Provavelmente a maioria das funções dela vai funcionar mais no Scurge de Earth. Aqui acredito que talvez na chuva funcione as habilidades da gerboa. Cairoco. Galera, o nosso pinguinzão aqui ele tem a habilidade quando você chega muito perto dele você vai ganhar um pouquinho aqui de isolamento hipotermal. Como vocês podem ver, tô com frio aqui. Se eu chegar muito perto dele o frio vai passar. Só que demora um pouquinho só atualizar, né? Como vocês podem ver aqui eu já tô com 64 na verdade agora o frio acho que aumentou o ambiente. Por isso que eu continuei com frio. e eu expor também aqui um nível 2000 e pouca e você vai ver aqui que não tem muita diferença ainda com 64 de isolamento, tá? Se eu ficar longe deles eu vou ficar com 139. Já os dois totalmente juntos eu fico com 190. A diferença entre eles é que mesmo um tendo um dano mais alto que o outro o isolamento ainda é normal, tá? ele não vai isolar mais ou menos pelo nível dele. Diferente do Dimetrodon que quanto maior o melee lá que ele tiver mais isolamento ele dá. Essa é a grande diferença aí entre o Kyruko e o Dimetrodon sendo que os dois tem a mesma habilidade. Caprosucos. Galera, o Caprosucos ele tem a habilidade de agarrar outros dinos, tá? Só que tem isso de duas formas. Você pode clicar com o botão direito onde ele dá esse pulão doido aqui. Ó, eu vou pegar por exemplo esse dilo aqui. Tá vendo? Agarrei ele. Ou também eu posso simplesmente vir perto dele e apertar a tecla C que ele vai dar um hit e vai também pegar o bicho também, né? São somente dinos pequenos ou personagens, né? Humanos. Mas essa aí habilidade aqui do Caprosucos. Kentrossauro. Galera, a habilidade do Kentrossauro ele consegue refletir uma certa porcentagem de dano que ele toma quando algum dino ataca ele, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu mandei ele atacar o Teresino e assim que o Teresino for dar dano nele ele também vai tomar um certo dano de retorno. Tá vendo aqui, ó? Ele toma o Teresino bate e toma um dano de 35. Esse 35 é que quando ele deu esse dano de 59 essa porcentagem voltou de dano para ele. Então ele se machuca batendo aqui no nosso Kentr. Quanto maior o dano maior também o dano que vai retornar a ele. Liopleurodon. Galera, o Liopleurodon ele te dá um buffzinho onde você quando passar algum loot tanto aquático ou qualquer outro ele te dá um buffzinho de sorte. Ele aumenta a sorte do seu jogador. Só que não é obrigatório você estar com ele você somente precisa passar do lado dele depois de domesticado. Assim, ó mesmo fora dele eu tenho esse buff. Tenho também a impressão que meu oxigênio está caindo muito mais devagar do que ele cai normalmente. Então, beleza. Eu vou tentar achar alguns loots. Aqui na água vai ser muito complicado porque é difícil de achar na água. Porém, eu vou em algumas cavernas ver se a gente acha algum loot bacana para ver se realmente ele buffa muito ou não os loots. Temos um loot aqui, galera. Vou abrir ele. Me deu uma clava 128. Ela muda? Não, não muda. E uma luvinha, tá? Não senti muita diferença. Vamos pegar outros aí. Esse daqui também não senti muita diferença. E vamos ver mais esse daqui, né? Esse aqui não veio nem em tênis normais. É, eu não senti muita diferença no Leoro Player mas essa é a habilidade dele, né? Talvez os aquáticos dêem um buff maior. Beleza? Limantria. Galera, a Limantria tem a habilidade de dar slow nas criaturas quando você clica com o botão esquerdo do mouse, tá? Vamos no Seu V-Raptor aqui. Vou mostrar pra vocês como funciona isso. Eu venho aqui clico com o botão esquerdo ela solta tipo um punzinho que fica uma nuvem, ó. E todas as criaturas dentro dessa nuvem vão ter um slow temporário, né? Como vocês podem ver. Pode ser até uma estratégia de um ficar soltando isso enquanto o outro faz a doma. Listrosauro. Bem, o Listrosauro, galera quando você acaricia ele você dá um bônusinho de XP ali, ó para os dinos próximos, tá? Como vocês podem ver aqui ó, andando aqui o XP dele tá vendo? Agora eu vou pegar outro dino sem esse buff pra vocês verem como funciona o buff do Listro. Como vocês podem ver aqui é bem pouca diferença, né? Como a barrinha se mexe aqui pra quando você acaricia ele como a barrinha se mexe aqui, né? Vocês podem ver que tem mais velocidade é praticamente o dobro mas é tão pouca XP que você ganha por segundo ali no jogo que o Listro não faz tanta diferença. Mas quem gosta aí de ter um bichinho pra dar um buffzinho bem leve a mais aí esse é o cara, né? Mamute. Bem, galera o Mamute ele acabou de ter uma TLC, né? Faz há pouco tempo e ele ganhou uma habilidade que agora antes ele só formava tipo, com um hit ele formava tudo fruta formava absolutamente tudo. Agora pra ele formar madeira basicamente você tem que ficar apertando o espaço vocês podem ver que mesmo no meio das frutas só vai vir ali no canto madeira e palha se você apertar esquerdo vem madeira também só que vem muito a quantidade fica muito pouca de madeira e começa a vir mais frutos só 30 madeiras só nesse hit com espaço viu 359 então essa é uma das habilidades do Mamute agora também aqui na água quando você apertar o C ele vai ganhar um buffzinho aqui onde ele se molha e criaturas próximas dessas habilidades aqui recebem uma redução de dano então elas começam a bater menos outra habilidade dele também é que você consegue montar no assento passageiro e tocar uma musiquinha aqui que toda vez que você acertar a nota ele recupera a estamina isso aqui é pra quando você vai farmar em duas pessoas só de você buffar ele imagina que você tá quase sem estamina aqui fica bem zoado de estamina do Mamute que você farmando aqui vai gastando a estamina dele uma vez que você toca isso aqui mesmo que esteja totalmente zerada você pode continuar farmando que vai recuperar 100% é só você falar pro seu amigo vai bufa aí você vai lá acerta uma nota pronto já recuperou 100% da estamina e ele pode continuar farmando ali meio que infinitamente beleza até o peso dele aguentar né Magmasauro galera o Magmasauro ele é o melhor farmador de metal tá como vocês podem ver aqui eu vou pegar uma pedra até pra vocês verem aqui deu 542 pedras de metal ele pega uma quantidade também absurda de pedra então você pode usar ele tanto pra formar muita pedra quanto pra formar muito metal porém ele diminuiu o peso do metal e não diminuiu o peso da pedra tá vocês podem ver aqui a pedra pesa 50 em qualquer lugar o metal já é muita diferença o peso eu vou ligar aqui a smelting dele e ele é um bicho que passa muita fome né só como ele come pedra é fácil de você dar um remotezinho e encher de novo agora as habilidades dele bem a cela já é basicamente uma habilidade porque você fica dentro do cockpit então habilidades que te dão dano em cima do dino como por exemplo um de morfodon ou algo do tipo não vai te acertar ele te protege desses danos externos ele consegue também além de fazer eu já liguei a fornalha dele vai fazendo metal com o metal dentro dele você pode soltar uma bola de fogo você pode mirar assim e soltar uma bola de fogo quanto mais você segurar mais forte ela fica e você também pode segurar esse poder e de vez soltar o clique direito você vai apertar a tecla C e ele vai soltar várias bolotas de fogo em volta dele também causando um dano alto Maragamir tem galera o Maragamir ele também tem habilidades muito legais aqui pois ele quando você dá uns bridging nele ele tem uma habilidade que solta um gelo ela toma até um nerf depende da distância que você solta ele só vai dar o dano máximo quando você chegar bem perto do alvo tá vendo só que ele consegue dar um dano absurdo ele mata muito rápido quando você tira uns filhotinhos e o filhote tem ali um dano alto bem segunda habilidade dele aqui ele consegue dar um dash absurdo tá quando você pula e clica com o botão de atacar ele dá esse pulão bem ele com muita estamina vou até dar um comando aqui ó se vocês tem uma ideia com muita estamina que tem gente que faz genética tudo aí fica com muita estamina você cruza o mapa muito rápido você simplesmente pula cai pula levanta de novo tá vendo você vai fazendo isso aqui e atravessando o mapa inteiro então você consegue ter uma mobilidade muito alta e ele também ele tem um certo segredo aqui ó quando você vai dar um pulo dois pulos três pulos é o máximo que ele consegue fazer tá você não pode pular pular clicar e depois na hora de você pode fazer isso só que você só pode ter o limite de três então ó eu pulo dou dash e agora eu tenho mais dois pulos e eu não posso mais dar o dash acho que vocês conseguiram entender não pulei dei o dash aí eu posso pular dar o dash pula pula e não pode mais dar dash ou posso dar três pulos e um dash ou também posso dar dois pulos dash pula só que se eu dar três pulos dá o dash e eu não consigo pular de novo um, dois, três dou o dash e eu não consigo pular de novo então ele tem um certo certo número aqui né um certo número se dá três vezes você pode dar o dash e é o limite dele mantis bem o mantis galera ele tem umas habilidades muito legais que é ele consegue pegar a ferramenta do seu player como vocês podem ver aqui então no caso se eu tenho uma picareta na mão eu posso formar as coisas que a picareta farma também como por exemplo se eu vim aqui eu vou pegar muita palha se eu vim aqui na pedra eu vou pegar muito é flint né silix e uma coisa bem legal como eu já fiz num vídeo até se você colocar a foice na mão dele você vai conseguir pegar a prime do peixe matando o salmão na água né muita gente farma somente entrando na água e passando a foice mas tem a opção de os almantes pra isso também aí como machado você pegaria você pegaria mais madeira se você usasse o porrete você diria torpor nos dinos então ele é um bicho bem roubado ele tem também essa habilidade de você dar um pulão e acertar o alvo e aí vai dar sua criatividade qual ferramenta você vai poder usar na mão dele porque todas as ferramentas vão funcionar como se fossem na mão do player porém vai farmar muito mais mega quelon galera a mega quelon você pode farmar berries com ela é meio complicado acertar porque sabe que o bicho é gigantesco né beleza quando vocês farmam essas berries automaticamente com o tempo ela vai começar a fazer flor rara e cogumelo raro dentro dela isso é muito roubado e dentro da água galera ela tem esse essas tipo ela solta oxigênio né então você consegue respirar em cima dela deixa eu desligar aqui vocês podem ver que eu consigo respirar mesmo em cima dela com essas partículas de ar que ela solta meu oxigênio vai caindo e subindo novamente ela é muito precisada no pvp porque você poderia deixar por exemplo um rex debaixo da água então ela é muito útil mesmo galera então olha o tanto de funções que esse bicho aqui faz mech bem vocês podem falar mas ele não é uma criatura mas ele tem praticamente todos as coisas que a criatura tem ele tem a vida ele recupera regenera a vida ele tem estamina se ele morrer aparece no chat então eu vou considerar aqui ele como uma criatura ele tem várias habilidades também então por que não né bem se você tem elementos dentro dele ele pode atirar ele também pode voar recuperando gerando calor na verdade quando ele gera calor se ele ficar 100% ele não pode mais as habilidades começa até a aquecer aqui as pernas dele e as outras habilidades do mech ele precisa de alguns itens como por exemplo esse escudo aqui eu vou equipar o escudo e aí eu consigo soltar esse escudo aqui ele vai girar um domo bem dentro desse domo você tem 30% de defesa você tem 30% então de resistência ao dano dos bichos então imagina que tem um monte de rex aqui dentro e isso fica bem legal porque com isso aqui ativo tipo se matar um boss alguma coisa assim 30% é muita coisa quando criaturas saem desse domo eles tomam 40% a mais de dano tá vendo que ele tá vermelho com esse raptor ele tomou 1443 então se a criatura sai do seu domo ela toma debuff de velocidade de dano então é muito triste quando um bicho sai ali do domo ele apanha demais fora que também com isso ativo o mech ele ganha mais 20 de defesa se você tira isso aqui ele vai se estragando toda vez que eu equipo e tiro ele perde um quarto de durabilidade então você não pode ficar desequipando ou seja colocar o mech aí na na cryopod e tal pode ser que você perca esse item ele é muito caro de fazer porém ele é bem forte esse debuff de tirar quando o bicho sai tomar muito dano é muito OP né galera só que quando você sai o escudo volta então você não pode forçar o bicho a sair do seu escudo então também tem isso bem aí temos também esse daqui que é o modo lança foguetes do mech deixa eu equipar aqui certo né que eu sempre manejo apertar o i e eu vou colocar aqui os foguetes nele beleza esse foguetão aqui quando aperta o c olha o que acontece ele solta um monte de foguetinho aqui sai dando um monte de dano isso aqui é bom pra matar dinos em área mas ele toda vez consome esse foguete pra brincar com ele vou soltar mais alguns aqui tá vendo ele pega um dano em área mas não é um dano muito grande assim mas é bem legal de ser utilizado olha isso aqui é muito bonito isso né bem temos aqui também o MCCM que é o módulo de canhão de cerco mech beleza olha o tamanho desse canhão galera ele é basicamente o maior dano do mech acredito que seja esse canhão gigantesco que tá nas costas dele você mira aqui segurando o C e aí segura o clique pra atirar ele solta um um míssil muito louco e quando chega lá ele explode tudo galera dando 1350 de dano então é muito legal essas coisinhas do mech pega lodon bem galera eu coloquei a estratégia aqui só pra dar um style mas basicamente depois da TLC ele ganhou uma movimentação melhor e ele tem agora a habilidade de causar sangramento nos dinos quando você ataca tá vendo tem essa chance de causar sangramento e é muito bom isso porque ele era muito fraco né então causando sangramento agora ele vai poder matar até criaturas maiores porque os bichos que tem muita vida o sangramento vai arrancar mais dano então isso é muito bom para o megalodon megalossauro o megalossauro ele fica praticamente dormindo durante o dia e ele fica mais acordado durante a noite você tem a opção de acordar ele também porém quando você faz isso ele começa já ter um debuff de sono fora que ele fica muito lento olha isso galera durante a noite ele fica com esses olhos amarelos e quando ele tá com esses olhos amarelos ele consegue andar muito rápido agora ele anda normalmente como vocês podem ver deixa eu mudar um gama aqui para vocês conseguirem entender o que tá acontecendo e a grande habilidade dele é que ele pode agarrar dinos na boca dele fora que quando ele tá na noite o dano dele aumenta absurdamente tipo ele chega a ser mais forte que um rex até dependendo então galera clica no botão direito ele leva o bicho embora eu posso clicar e ainda finalizar o bicho na boca então você poderia até usar ele para fazer uma doma entendeu ele é muito forte por causa disso vocês podem ver eu levo o bicho aqui de boa e vou arregaçando ele aqui na boca do megalossauro mesopitecos galera o mesopitecos ele tem uma habilidade bem legalzinha que quando tipo algum bicho começa a te atacar ele começa a atacar cocôzinho nos bichos é bem interessante isso vamos ver se no agressivo ele faria isso sem o bicho me atacar beleza temos aqui o de morfa ó tacou cocô no de morfa aí ó então ele é bem engraçadinho por causa disso e no pvp ele também consegue abrir portas de madeira acho que o máximo é madeira que ele abre então você pode simplesmente pegar um inimigo lá e abrir a porta dele como vocês podem ver quando ele acerta o totôzinho no bicho o bicho fica lento tá vendo que esse morfodon passou aquele outro porque o bicho ele fica lento quando toma esse totôzinho aqui na cara então ele até que é um bicho bom defensivo se for atacado por um raptor alguma coisa assim ele deixaria o bicho lento e você conseguiria fugir né então ele até que é um bicho legal megatério o megatério ele tem uma habilidade muito boa que quando ele acerta alguma formiga ou algo do tipo ele consegue pegar um buff onde ele ganha uma resistência absurda e um dano absurdo também bem temos uma aranha aqui ó no momento que eu batei na aranha ele deu 254 de dano eu matei ela ele já bufa não é farmando a carne tá é no momento da morte do bicho e olha o tanto de chitinho que ele farmou também né ele é muito bom no chitinho ele é bufado se ele atacar a aranha ele não vai mais tirar 254 né olha o dano que ele vai dar 637 fora que a resistência dele é totalmente absurda nesse formato bem pra testar aqui pegamos o rex 150 e vocês tão vendo que o rex tá batendo 18 18 em mim tá vendo dando bem baixo mesmo morela tops claro morela tops você tem a habilidade de armazenar água dentro dele então você tem que pegar em um lugar que tenha água deixar ele aqui e colocar ele aqui já vai fazer automático mas também você pode colocar manualmente caso ele não queira e ele vai enchendo a água dele tá vendo com o máximo de 750 então aí você enche o bicho sai dele aqui ela leva pra sua base a água e pode simplesmente segurar o E e botar aqui beber água tá vendo como o personagem tá com a sede totalmente cheia não vai tirar do do reservatório dele então ele tem que é um bom bicho aí por exemplo no deserto quando eu fizemos a série do Scorch de Earth ele ajudou bastante a gente com essa brincadeira aqui de encher a água né most shops beleza o most shops ele tem uma habilidade muito boa toda vez que ele ganha um nível você pode vir aqui nele segurar o E colocar ver níveis disponíveis de coleta e distribuir no que você precisa aí ele tem aqui ó seiva é prime né aí é prime de peixe flor rara cogumelo rara sangue sanguessuga e polímero bem custommente eu distribuo tudo no polímero bem distribuí aqui 72 pontos então o peso da colheita diminuiu em 328% e a quantia aumentou em 353% vamos lá ver beleza então vamos testar aqui ó quando se eu pegasse normal pegar 36 aí vem aqui ó 50 só que você tem que usar o clique direito pra funcionar tá aparecia ali a 10 aí atualiza pra 162 eu peguei aqui ó 15 53 tá vendo é tipo você vai dar uma uma bufada na quantidade ó 22 77 tá vendo galera então é muito bom uma chopper por causa disso e aqui a parte do peso que apareceu lá pesa 5 aqui e tem pesa 5 eu acho que eles não colocaram ainda ou atualizaram isso né porque ou é dentro dele mesmo o peso que tenha mudado Mywing bem galera a Mywing tem as habilidades todas voltadas a cria tá fora também que todos os ovos que ela bota ela eles tem tipos diferentes né como vocês sabem tem vários ovos que faz a kibble simples a kibble regular a kibble extraordinária etc a Mywing ela consegue botar todos os tipos desses ovos então toda vez que ela botar um ovo vai ser sortido qual ovo ela vai colocar bem ela também tem a habilidade que é a habilidade nurse né seria tipo a habilidade enfermeira onde ela começa a soltar leite e quando ela tá com isso ativado se tiver comida dentro dela num range de mil todos os dinos estariam sendo alimentados que tivessem né por exemplo se tivesse um carnívoro aqui do lado a carne alimentaria ele que tivesse dentro dela se tivesse um herbívoro a fruta alimentaria né o herbívoro que está perto dela e também tem a opção de você pegar o filhote pra dentro dela então como vocês podem ver aqui ó ela já tirou os ovos e um ovo saiu básico o outro ovo saiu simples até os ovos cruzados tá eles tem raridade diferente e a última habilidade dela aqui até com o nursing ligado você pode ter uma opção aqui de você organizar melhor seus dinos na base colocando a minha wing perto você pode segurar o E nela e colocar pick up baby e aí você vai conseguir colocar em umas cestinhas até quatro dinos notem que tem uma limitação de até quatro dinos e não pode ser dino muito grande como por exemplo o giganotossauro ou o bronto a locomoção da minha wing também é muito boa pois se você segurar o espaço ela começa a tremer o chão e você pode planar com ela então é até interessante pra você poder passear aí com a minha wing Noglin galera o Noglin ele tem a habilidade de você conseguir controlar um cérebro de uma criatura vamos dizer assim meio que possuir a criatura bem eu vou segurar aí nele e colocar engage brain hunt que é um caçador de cérebros vim aqui nesse parasauro e pôr com o botão direito peguei o parasauro agora o parasauro meio que é mil por cinco minutos eu posso apertar até o F e chegar aqui perto do parasauro eu tenho posse aqui eu colocar uma cela no bicho aqui que eu capturei dessa forma e usar ele normalmente as habilidades dele eu clique direito de localizar criaturas eu posso farmar com ele eu posso simplesmente fazer o que eu quiser com o Dino como se ele fosse meu mas temos um problema aí o Noglin ele vai direto no cérebro da criatura então quando você remove o Noglin da criatura acontece isso daqui a criatura simplesmente toma um dano de 10 milhões aqui que é dizimada e temos aqui a Odder a Lontrinha e a Lontrinha ela tem uma habilidade bem legal que é também relacionada a peixes você mira ali no peixe e aí vai apertar duas vezes para mandar ela atacar se você estiver mirando certinho ela vai sair e já vai atacar o peixe tá vendo? quando ela faz isso ela volta para você e ela vai fazer uma gracinha ela mostrou uma pérola e ela me trouxe uma sílica e uma pérola negra quando brilha quer dizer que ela trouxe pérola negra não é sempre que ela traz a pérola negra tá galera? você manda ela caçar aqui ela nem formou o peixe ela só matou o peixe e já trouxe a pérola negra para mim vamos ver se sempre ela vai pegar agora a pérola negra porque quando eu testei ela por última vez era raramente as vezes que ela trazia uma pérola negra para você matou o bicho vai voltar aqui de novo para mim você me trouxe agora só parece acho que uma pérola normal agora exatamente só uma pérola de sílica então de vez em quando ele vai trazer uma pérola negra para você as vezes só uma uma de sílica e essa aqui é a other ovi-raptor bem o ovi-raptor galera ele tem um buff que quando você ativa a movimentação livre dele ele vai começar a aparecer esse ovinho aqui esse ovinho piscando quer dizer que dentro de um alcance todas as criaturas que tiverem nesse alcance vai começar a botar mais ovos ele tem uma chance maior de botar ovos então ele é muito bom para quem quer fazer muito aqui e tal e o grande segredo dele aqui é cheio de tranqueira dentro dele que ele pega o peso máximo e quando você ativar a movimentação livre ele não vai sair correndo por aqui nem um doido então esse é o esquema do ovi-raptor beleza ovis galera vocês vão falar para mim que talvez não tem habilidade mas eu considero essa uma habilidade porque ela é um bicho que se você passar a tesoura nela você consegue tosquear ela e pegar lã então isso é muito bom pois quem quer fazer um casaco de frio e tudo a lã serve para isso né galera aí você deixa a ovelha peladinha assim tá vendo e aí você consegue 27 lãs dela se você fizer um farmzinho bom de ovelha você consegue bastante lã e fazer suas roupas de frio somente com as ovelhas porém a tesoura gasta muito então às vezes não é a opção mais viável mas é uma habilidadezinha aí dela né produzir lá bom galera então esse aqui foi a parte 2 aí das habilidades dos dinos espero que tenham gostado se curte deixa aqui like compartilha se inscreva no canal passa no canal da Gabi lá que também tem muito vídeo então é isso aí galerinha valeu falou e fui 2 e aí E aí